Olá seja bem-vindo ao canal meu nome é Alexandre Neves e vamos fazer mais um vídeo de modelagem 3D utilizando o OnShape Então aqui estou com um shape aberto para você que tem dúvida em como fazer o acesso o vídeo que eu tô deixando no card aí mostro como fazer o cadastro para você poder fazer a modelagem nesse software que ele é um modelador online você não precisa fazer download de nada você consegue fazer tudo online por esse modelador então aqui eu vou criar um novo modelo Create Documents vou dar um nome para esse para esse elemento aí de base ele vai abrir para nós a área de trabalho e aqui vocês vão perceber que ele é muito parecida com os outros modeladores de sólido então aqui nós temos as barra de ferramentas dos elementos 3D aqui nós temos a criação do sketch e só a partir daqui que a gente consegue criar o 2D e a partir desse elemento que eu criei cliquei eu vou escolher qual o plano que eu vou trabalhar vou escolher o plano de topo venho aqui confirmo que eu tô escolhendo esse plano e vou alterar aqui para um plano de topo então clicando duas vezes ele habilita para a gente poder fazer o desenho tá então quando você seleciona aqui você tá fechando o teu sketch vou selecionar aqui uma linha eu vou criar uma uma quantidade de linhas aqui pode ver que eu não tô me preocupando com relação à restrição restrição eu venho aqui a barra de restrições está disponível aqui então por exemplo eu quero fazer que essa linha seja vertical então seleciona essa linha vem aqui seleciono que ela é vertical mesma coisa aqui vem seleciona vertical essa linha já está horizontal porque ele aparece o símbolo ali para nós e essa daqui é uma linha horizontal eu venho aqui faço a troca para uma linha horizontal não é diferente dos outros softwares é a condição de modelagem é muito parecida parte de dimensão seria o atalho D então quando você clica D na tela você já tem acesso a essa essa dimensão aqui eu vou posso alterar uma dimensão de ângulo só clicando na linha e no eixo por exemplo então aqui eu quero fazer uma dimensão para esse comprimento que vai ser de 90 milímetros e essa daqui eu vou fazer uma dimensão para 80 milímetros vou posicionar de forma simétrica em relação à origem peguei dois pontos pode ver que ele já faz a primeira condição seria diagonal mas não é diagonal que eu quero eu quero que ele faça uma dimensão horizontal então dependendo do posicionamento que você está trabalhando ele vai te mostrar qual é a linha que ele está trabalhando para poder colocar essa dimensão então aqui eu coloquei 40 mas não é 40 45 para poder manter a simetria e aqui sim eu vou fazer uma dimensão de 40 milímetros para ele poder ficar posicionado de forma simétrica agora eu vou criar aqui o fillet que é o fillet 2D então seleciono ali venho faço a seleção das linhas que eu quero que ele faça o fillet vou alterar esse valor aí para 10 milímetros então dou um enter ele vai habilitar para você poder digitar e aí você pode colocar qual é o tamanho do fillet que você quer mesma coisa você vai fazer para os outros dá um enter ele habilita ele sempre mantém a última que você acabou de digitar e aqui eu vou fechar com mais um fillet de 10 milímetros então aqui nós fizemos um sketch do nosso elemento base vou finalizar esse sketch aqui e vou colocar para extrudar vou mudar a posição pode ver que o cub view dele está localizado aqui ó vou clicar nessa aresta para poder fazer a extrusão aqui está o bloco de extrusão seria também uma um atalho que você pode utilizar o e para poder fazer essa extrusão como eu quero fazer uma extrusão eu não vou usar simetria eu vou trabalhar com blind mesmo e aqui eu posso definir qual é o tamanho da minha extrusão então nesse caso eu vou colocar aqui uma extrusão de 30 milímetros selecionei o elemento e ele já faz para nós a extrusão clico aqui para confirmar alteração ele já montou ali a nossa base agora eu vou em cima dessa desse lado aqui eu vou criar um novo sketch e vou mudar a visualização aqui para back vou selecionar aqui a linha e vou desenhar aqui uma sequência de linhas como se fosse um rebaixo um recorte e esse recorte ele vai ter essas características aqui pode ver que ele está preso nas linhas na linha superior então o que eu vou fazer agora é colocar as dimensões a primeira dimensão que vou colocar vai ser dessa distância entre essas duas linhas que ela vai ter aí 10 milímetros vou posicionar 10 não vai ficar legal colocar 20 milímetros vou posicionar este cara em relação a este cara com 10 milímetros essa linha maior aqui a gente vai colocar como 40 milímetros a distância deste ponto até esta linha vai ser de 20 depois nós temos essa altura aqui que vai ser uma altura de 5 milímetros e aqui uma outra altura também de 5 milímetros do lado de cá mesma coisa vou fazer aqui uma altura de 5 milímetros e esta outra linha também vai ter 5 milímetros observa que ele ficou claro toda vez que você coloca uma dimensão que não tem necessidade ele não restringe mas ele avisa aqui através dessa cor mais clara que não tem necessidade dessa cota então se você quiser você pode vir aqui seleciona e dá um delete não tem necessidade feito aqui o nosso esboço vou finalizar e vou fazer a extrusão desse cara então vou selecionar aqui vou mudar a vista vem aqui em extrude ele dá as opções como uma nova extrusão adicionar material remover material e de intersecção nesse caso nós vamos fazer o que nós vamos retirar material ao longo de todo esse comprimento como é ao longo do comprimento eu mudo de blinds para trowall que ele vai cortar todo o elemento para nós e aqui nós já temos aí um primeiro elemento já montado através da extrusão com retirada de material vou selecionar aqui essa face e vou fazer uma furação então selecionei a face criar um sketch para essa face vou mudar aqui para top selecionar e selecionar o círculo e ó quando você passar o mouse aqui ele já vai indicar para você qual é o centro do raio se você quiser coincidir o teu furo aí o teu círculo para o centro do raio é só você selecionar aqui se não você seleciona fora desse desse lugar então aqui essa dimensão ela vai ter 10 milímetros vai ser nosso furo então aí eu fiz o primeiro furo e agora eu vou usar um recurso para poder criar um padrão seria esse cara aqui ó padrão linear então aqui ele tem padrão linear padrão circular e o transform nós vamos usar o padrão linear quando você clica no padrão linear você vai ter que fazer a seleção do elemento que você quer quantas vezes você quer que ele repete e qual é a distância que você está colocando em relação a esse elemento então por exemplo se eu quero que ele repita apenas duas vezes eu venho aqui seleciono no lugar do 3 seleciono 2 ele já fez o segundo elemento e aqui eu posso arrastar até o outro lado seleciono na posição que eu quero então no caso aqui ele vai estar localizado a 70 milímetros em relação ao primeiro poderia digitar aqui também ele vai fazer da mesma maneira este elemento aqui ó vou inverter a direção e vou trazê-lo para baixo então aqui ele já vai trazer o posicionamento em relação ao que eu tenho ali no meu elemento eu sei que aqui vai ter que ser 60 milímetros para poder ficar coincidente dou um duplo clique aqui na cota e altero para menos 60 ele já vai colocar a distância ali exata em relação ao elemento que nós estamos criando então com isso você cria o padrão linear e finaliza o teu sketch observa que os furos ainda não foram criados você só criou o sketch para esses furos né então agora você vai fazer uma extrusão essa extrusão vai ser com relação a esses elementos aqui que eu estou selecionando e ele já fez ali mostrando quais são os elementos que ele vai fazer a extrusão essa extrusão também vai ser uma extrusão de retirada de material apesar que aqui ele selecionou uma face não era para selecionar essa face era para selecionar o furo vamos tirar aqui de novo para fazer a seleção então vai ser este furo este furo este aqui é apenas este aqui vou clicando no lado interno fica mais fácil para poder fazer a seleção eu não vou acrescentar material eu vou remover material e essa remoção de material vai ser feita de forma passante então ele vai atravessar ali o nosso modelo dou um clique aqui para poder confirmar e vou observar como é que foi feita a furação os elementos estão montados ali no nosso modelo aqui uma ideia geral de fazer um sketch utilizar os recursos de extrusão para poder retirar material e acrescentar material se você chegou até aqui já gostou deixa o seu o seu like aí para poder fortalecer o nosso canal vou criar agora uma outra furação onde eu vou utilizar esta face que vai ter um diâmetro diferente desses furos então vou selecionar aqui essa face vou criar um novo sketch mudar aqui o nosso cubview e eu vou fazer uma furação e essa furação aí ela vai ser utilizando o círculo através do seu centro então vou criar vou clicar aqui para poder montar o meu círculo esse círculo aí vai ter um diâmetro de 16 milímetros e ele vai estar posicionado em relação a esta aresta vai estar posicionado aí como 14 milímetros posso utilizar o mesmo recurso para poder fazer o padrão linear porque eu quero fazer esse mesmo círculo aparecer do lado de cá então eu venho aqui ó o padrão linear a mesma ideia né vou selecionar o círculo ele pergunta quantas vezes dá um duplo clique aqui vou colocar que são duas vezes e vou arrastar esse elemento até o outro lado de forma com que ele tem ali a mesma distância então se nós temos aqui essa distância como sendo 14 e o nosso elemento aqui ele tem 90 então quer dizer que eu vou ter 90 menos 28 isso aí vai trazer aqui como sendo 62 então o posicionamento aqui foi feito não preciso mexer com esse elemento aqui então a seleção já tem ali o elemento montado vou mudar aqui a visualização e vou fazer a nova seleção para poder retirar material desses dois furos observa que eu estou selecionando a parte interna ele já aponta para nós ali como sendo a parte interna e eu vou retirar material através de toda a superfície então aqui nós temos o nosso modelo aí feito utilizando esses recursos do Onshape espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece que esse elemento ele fica salvo na nuvem se gostou do vídeo deixe o seu like faz inscrição no canal e até o próximo vídeo